O carro mais seguro de todos os tempos, Model S, recebe 5 estrelas nos testes Euro NCAP. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHU NO CARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. Depois de várias atualizações de segurança, o novo Tesla Model S recebeu 5 estrelas nos mais importantes testes de segurança. O novo Tesla Model S recebeu 5 estrelas no teste de impacto da Euro NCAP, se tornado um dos 16 automóveis testados até agora, capaz de atingir a nota máxima nos testes. Esta avaliação surge depois da empresa de Elon Musk ter feito melhorias no nível de segurança no veículo elétrico, e no momento em que se prepara para começar a fazer as primeiras entregas na Europa. As alterações a nível de segurança a que o Model S foi sujeito em 2021, tinham já em vista o novo protocolo da EU NCAP para 2020 até 2022. Este mais exigente analisa a capacidade de os veículos protegerem os ocupantes, adultos e crianças, além de pedestres, assim como há de evitar acidentes. São também avaliados outros recursos de assistência de segurança. Além de ter recebido as 5 estrelas, das 5 possíveis, de acordo com a Tesla, o Model S foi o veículo que recebeu a melhor pontuação mundial de todos os carros testados no novo e mais exigente protocolo. Os testes em que o veículo elétrico mais se destacou foram no de assistência de segurança, 98%, que permite reduzir o risco de acidente, proteção de ocupante adulto, 94%, e proteção para crianças, 91%. Destaque para o fato de que recebeu pontos máximos na subseção de impacto lateral e também nos itens resgate, extração de ocupantes e segurança pós-acidente. Estas pontuações foram possíveis, graças a recursos como o Sistema de Monitorização de Condução para Prevenção de Colisão, que permite identificar se o condutor está distraído e aumenta a sensibilidade de aviso de colisão, e uma nova estrutura frontal, que absorve o impacto em caso de acidente, para reduzir a aceleração dos ocupantes. Os sistemas de airbag sofreram também várias melhorias. Este novo Model S consegue identificar se uma cadeira de criança está sendo utilizada, de forma a desativar automaticamente esse airbag. Há também um airbag central, entre os dois bancos da frente, evitando que um ocupante da frente machuque o outro, sobretudo no impacto lateral. O SUV Model X, ainda não foi testado, mas deve se destacar também, pois a Tesla salienta que todos estes elementos de segurança do sedã, estarão também presentes no novo SUV Model X. Receber 5 estrelas na Euro NCAP não é uma novidade para o Model S da marca de elétricos da Tesla. Em 2014, este sedã foi o único a conseguir a nota máxima.